E no próximo domingo, dia 14, chega ao fim a 34ª edição da Feira do Livro, aqui em Caxias do Sul, que mais uma vez está acontecendo na Praça Dante Alighieri, no centro da cidade. E aproveitando essa onda de incentivo à leitura, também com a chegada do dia da leitura nesta sexta-feira, nós vamos conversar aqui no Panorama Sala de Aula com o jornalista e escritor Egui Baldasso, que já está em contato conosco. Tudo bem, Egui? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a Fiz Pit Rádio. É um prazerzaço falar com você, Egui. Bom, Egui, para a gente começar falando em relação à leitura, a gente pode falar em relação ao livro lançado já com a tua autoria, né? Um livro lançado no ano passado, Sequência de Rabiscos. Eu queria que tu falasse um pouco em relação a esse livro. Como é que tu decidiu lançar um livro a partir dos textos que tu já escrevia? Como é que foi esse processo para ti? Sabe que é um desafio para lá de complicado de lançar livro no Brasil, Rafael. Principalmente novos autores. Então, foi um trabalho que veio crescendo ao longo de toda a minha vida, digamos assim, porque a minha história como escritor emissou ainda como adolescente. Claro que textos que não eram divulgados, um pouco de vergonha, um pouco de medo também. Mas ao longo do... que as coisas foram acontecendo, muitos desses textos foram escritos, inclusive, dentro da UPS, que foi onde eu me formei e passei muitos anos da minha vida. E em 2012, na verdade, digamos que foi o primeiro passo. Foi quando eu coloquei no ar o blog Sequência de Rabiscos, que não por coincidência deu o nome a esse livro de estreia que foi lançado no ano passado. E a partir do lançamento desse blog, as coisas foram mudando um pouco de figura. Foi aí que eu coloquei a cara, digamos assim. Comecei a mostrar para o mundo que existia muita coisa por trás daqueles, na época, estudantes de jornalismo. E algumas crônicas, poesias, uns textos sem muita definição de gênero também começaram a surgir. E aí sim, a partir de todo esse processo, culminou em 2017, no finalzinho de outubro, vai fazer um ano agora no final desse mês, que eu acabei lançando depois de uma parceria com a editora Viseu, que é uma editora do interior do Paraná, que incentiva, inclusive, novos autores, que me deu essa oportunidade e proporcionou que algum, pelo menos um apanhado desses textos do Sequência de Rabiscos blog tornasse, então, o Sequência de Rabiscos livro, o primeiro, portanto, o primeiro título da minha carreira, que a gente espera que no próximo ano já tenha o segundo e assim por diante. Então a gente pode dizer que o livro Sequência de Rabiscos não foi escrito dessa forma assim, ah, vou escrever um livro agora, vou escrever todas as histórias a partir de agora. Foi algo que você foi aproveitando ao longo do tempo, foi isso? Exatamente. Tudo que eu já tinha escrito, claro que algumas coisas inéditas eu fiz questão de colocar também até para brindar o público, porque muita gente já vinha me acompanhando também ao longo desse período. Claro que gente mais próxima, os conhecidos, amigos, e a partir disso que eu resolvi compilar um pouco dessas crônicas, desses textos, e também já projetar coisas novas, botar algumas coisas inéditas, porque também outros projetos paralelos surgiram ao longo desse tempo. A própria página do Facebook com o mesmo nome, Sequência de Rabiscos, que hoje já tem um bom alcance também, e outros projetos que a gente vai trabalhando, acabaram agregando muita coisa. Mas o livro, Sequência de Rabiscos, foi um livro escrito ao longo de muitos anos, inclusive por isso eu já projeto um lançamento para 2019, não com o mesmo nome, até para desvencilhar, para não ficar tudo Sequência de Rabiscos, mas tentar trabalhar também o autor Egui Baldasso. Então, outras obras, outros textos já existem, conteúdo suficiente para pelo menos mais dois ou até três livros. Então, todos esses textos e o próprio livro foi uma obra que foi sendo trabalhada ao longo dos últimos anos, até em função das vivências, de tudo que eu consegui viver realmente, tanto na faculdade quanto em uma viagem que eu fiz um tempo que eu fiquei fora do Brasil. Eu falo muito nos textos sobre como ele surge, enfim, da questão de medos, frustrações, perdas, encontros e muitos desencontros também. Então, isso é parte do meu dia a dia, que depois, como eu falei para vocês, acabou culminando no livro de estrenagem que foi lançado no final do ano passado. Bom, legal, Egui. E para falar em relação também à importância da leitura, a gente sabe que está chegando agora na sexta-feira, é o Dia Nacional da Leitura. Eu queria que tu falasse em relação a influências tuas em relação à leitura, como é que tu buscou influências também para esse livro, mas não só para isso, para a tua vida em si. Como é que tu busca influências na leitura? Tu diria qual a importância para ti, na tua vida, a leitura, já que está chegando agora, nessa sexta-feira, o Dia da Leitura? Olha, eu sou um cara meio piega, então eu vivo um pouco de clichês também. E um deles, que eu, inclusive, com o projeto de palestras que surgiu paralelo ao livro, que eu ando conversando com muitos alunos em feiras do livro, em escolas, principalmente na região da Serra, eu falo para eles que ninguém escreve se não lê. Então não existe escritor que não seja um ávido leitor também. Então, claro que essa minha relação com a escrita, seja lida ou nas palavras que partiram de mim, tem como base única de fundo a leitura. Eu, lá nos meus primeiros anos de escritor juvenil, há uns 12 ou 13 anos, eu consumia muito a literatura, tanto poesia quanto romance. Eu vivia em biblioteca, por exemplo, e eu passo isso para os alunos, para os estudantes. Para ter pelo menos uma veia, digamos assim, ou influenciar a si mesmo, precisa estar lendo. Então foram muitos os autores ao longo da minha vida que me influenciaram também. Eu sou um cara que gosta muito de poesia, portanto eu sempre consumi muito Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, são os autores nacionais que eu mais tenho contato em função dessas minhas preferências também. Autores internacionais são vários que eu pude acompanhar. Dei uma literatura mais de romance e tudo mais. Mas quem hoje vive o mundo da literatura não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Quem escreve precisa estar lendo muito, a leitura te proporciona uma vontade de escrever também maior. Então eu acho que são mundos que se completam. E feiras do livro são universos que eu amo estar presente, justamente por isso. Porque você percebe na feira do livro uma vontade. Quem já é apaixonado pela literatura acaba só aumentando essa paixão. As pessoas que não têm muito contato, que daqui a pouco não são muito ligadas, talvez por falta de oportunidade ou por falta de incentivo também, essas pessoas também acabam se aproximando, se interessando mais. E aquela questão do preconceito que muita gente fala, ah, mas ele lê livro dessa categoria, desse gênero. Então não importa o que as pessoas lêem. Desde que elas estejam com o livro na mão, desde que elas estejam consumindo literatura, para mim já está de bom tamanho, porque vai ser uma população, enfim, toda uma cultura diferenciada que vai estar sendo trabalhada. É, Gui, a gente falou ainda da importância também da influência que traz a Feira do Livro. A gente sabe o que está acontecendo neste momento em Caxias. Agora é o final de semana, já o último final de semana da feira, esse próximo, acaba no domingo, a Feira do Livro. Eu queria que tu falasse de tua relação até com a Feira do Livro de Caxias do Sul. Já pôde participar este ano? Como é que é o teu contato? Como leitor e visitante. Infelizmente, ainda não teve um contato como escritor. Eu acompanho a Feira do Livro desde sempre, digamos assim. Eu estive em Antônio Prado na Feira do Livro em setembro. A semana passada, a Feira do Livro de Garibaldi. Vou estar na de Carlos Barbosa no mês de novembro também. Mas como escritor, ainda não pude fazer um contato mais próximo com os leitores de Caxias. O contato que eu tive foi no lançamento. Um deles foi feito na cidade. Inclusive, os livros até hoje estão aí no Arco da Velha, para quem quiser acompanhar. Mas a minha visita, a minha presença na Feira do Livro de Caxias é mais como visitante, como amante dos livros mesmo até o momento, Rafael. Falou da importância da leitura para a tua formação, claro, até esse processo de escrita de um livro. Mas tu diria que essa leitura é importante somente nesse momento? Ou tu diria que, para qualquer situação de vida, a leitura se torna importante? Rafa, tudo o que a gente vive, são coisas que eu falo, inclusive, na coleta, tudo o que a gente vive, tanto de anseios, problemas, aquela questão de faltar grana, de estar enrolado numa relação complicada, de ter tomado um pé na bunda, de ter uma relação complicada com pais. Tudo o que a gente vive, alguém já viveu e escreveu sobre isso. Se não a mesma coisa, é uma coisa muito parecida. Então, quando a gente busca o livro, quando a gente lê e encontra o nosso problema gêmeo dentro de um personagem, pelo menos nos dá a sensação de que, opa, não estou sozinho. Se eu estou passando por isso, alguém lá fora já passou ou está passando. E tu encontra também no livro uma companhia e uma forma de pensar que, cara, calma, não é o fim do mundo. Se alguém já viveu, passou de uma forma ou outra, talvez também para mim passe. Então, por isso é tão importante a questão de ler, de sempre buscar o livro. Não só para escrever melhor, não só para aumentar o teu vocabulário, não só para estar presente no universo da literatura, mas para te realmente encontrar ou um amigo de fato, ou uma situação que tu daqui a pouco pensou que era só tu que estava vivendo, mas outras pessoas já passaram. Então, a busca pelo livro e por tudo isso que acaba sendo englobado, traz uma companhia mesmo e uma, digamos assim, um alívio, calma, um conforto, calma. Tem gente que já viveu, já passou, então o mundo não vai finalizar só porque está vivendo um momento complicado da tua vida. Bom, Gui, tu falou sobre essa relação, sobre esse sentimento que a pessoa tem no momento da leitura. Como é que isso funciona para ti também no momento da escrita? A gente sabe que, nesse próprio livro, o teu Sequência de Rabiscos, Sequência de Rabiscos utiliza muito esse sentimento no momento da escrita. Como é que tu acredita que isso te move no momento de escrever algum texto ou um livro? Olha, tudo que eu vivo, tudo que eu acompanho, presencio, enfim, tudo que eu sinto acaba de uma forma ou de outra invariavelmente virando texto, virando livro, virando o livro, por que não? Porque tudo que eu leio, que me influencia, eu acabo jogando com situações do próprio dia a dia, seja de amigos, seja de pessoas próximas a mim ou até a minha vida. Então eu consigo, digamos assim, que eu pego aquilo que eu li, aquelas situações que passaram por mim através do livro, jogo para a minha vida e daquela, essa troca, digamos assim, que tem entre o mundo ou ficcional ou não, dependendo do que eu estou lendo e trago para os meus problemas, para a minha vida, busco respostas e situações ao meu redor, toda essa congruência, essa mistura acaba indo para o papel. Tanto é que muitas pessoas falam, nossa, Egui, mas tu sofre demais, nossa, Egui, mas tu tem muito problema. Não é necessariamente assim. Muitas coisas que estão nos meus textos não fui eu que vivi. Muitas coisas que estão expostas aí, seja um relacionamento amoroso, frustrado ou não, seja um medo, seja algum anseio, claro que muita coisa é minha, óbvio, porque sou eu que faço parte desse planeta, Sequência de Rabiços, que é o primeiro livro. Mas muitas pessoas, tanto da minha convivência quanto de livro, coisas que eu li, elas acabam me influenciando para tornar texto, para virar alguma crônica, ou, como eu falei, para estar dentro do Sequência de Rabiços. Bom, Egui Baldasso, a gente vai encerrando nossa entrevista, mas antes eu queria que tu só deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, uma mensagem final, até relacionando com o teu livro já lançado, os textos que tu já escreve, para essa pessoa que gosta de ler, que gosta de escrever. Uma mensagem tua para encerrar nossa conversa. Olha, Rafael, primeiro quero te agradecer, é muito bacana, mais uma vez, falar com o pessoal da UCS, que é um universo que eu tenho muita saudade, volta e meia eu tento retornar, inclusive eu vou participar da semana do livro, que é a Biblioteca Central, a de Caxias, ainda estão definindo quais serão as atividades, e eu vou estar presente, mas a gente pode conversar mais próximo da data. E a mensagem que eu deixo é para quem está afim de se aventurar nessa questão, nesse universo louco que é ser um escritor, ou para quem só quer ter mais vivência mesmo, a aproximação com o livro é inevitável e fundamental. não só esperar as feiras do livro para estar presente, não só esperar que o livro chegue até a gente, a gente tem que buscar o livro, a gente tem que ter o costume de ter ele como uma companhia, de ter ele como um desafogo, porque às vezes e muitas vezes a gente encontra esse desafogo em outras coisas, mas a resposta que o livro dá para a gente, ela é de graça realmente, porque a gente pode encontrar ele em qualquer lugar, tanto na biblioteca como em outros lugares, ele é de graça e nos traz um bem-estar e uma sensação de, como eu falei antes, não estar sozinho, que em poucos lugares eu encontrei na minha vida, Rafael. Certo, Gui Baldasso, eu quero te agradecer por atender a Freespeech nessa quarta-feira, te desejar uma boa sorte agora a partir dessa nova escrita, desse novo projeto que tu tem para o ano que vem, e parabenizar também pelo projeto já lançado, o Sequência de Rabiscos, então muito obrigado pela atenção, um grande abraço. Valeu, Rafael, abração a todos.